Pessoal, já estamos num último episódio, sim, num último episódio, quem será agora? Não sabemos, quer dizer, eu sei, e vamos começar com a pergunta de hoje. Ora, bolas, já me esqueci qual é a pergunta mais. Ah, já sei, qual é o vosso? Ah, bolas, já me esqueci. Qual é a vossa versão favorita de Pokémon? Quem será? Vamos a isto. Ou não, vamos começar com uma pergunta melhor. Qual é o vosso Pokémon favorito destes Pokémons que eu usei? Portanto, aqui vamos nós, lutar contra o Wallace. É a última batalha disto. Vamos, vamos, quem tem mais, quem é mais elegante. Wallace, aqui vamos nós. Eu vou te dar uma porrada enorme. 6 contra 6 e começa com o Wild Lord. E eu começo com um, 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 assim pois. Ok, deixa eu ver. Ok, vou usar só o Zans já nas fuças. Já para despachar rapidamente. What a Sprout. Oh, bolas. Eu não gosto deste ataque. Eu tenho que despachar o... Eu tenho que dar dano logo rapidamente. E ainda matou assim. Fogo. Isto é uma treta. Vamos ter que, vou ter que chamar o... Bem, eu vou chamar a Zelda. A Zelda. Portanto, aqui vou ter que usar o Fake Out. Só para dar dano e dar menos dano com o Water Sprout. Ok, pronto. Já está feito. Vamos usar um Shadow Ball. E continua a usar o Water Sprout. O Water Sprout. Ok. Portanto, então. Eu parece que saibam o Water Sprout é uma treta. Uma treta contra nós. E já viram o HP que ele tirou? Ok. Isto é como se fosse o Ray Rupition. Já, ele deixou o Special Attack. Oh, Special Defense. Isto vai ser bastante útil para a nossa Zelda. Portanto, aqui vamos nós. Recuperar. Ok. Ah, agora tentas usar Blizzard. Ok. Mas eu vou usar... Vou usar na... Faint Attack. Ok, Rain Death. Ui! Ui! Que bad ass! Ai, meu Deus. Isto é ser... Isto é ser dos bons. Oh, meu Deus. Ah, que treta. Que treta. Vais usar o Furry Stroy, não é? Então, eu vou aproveitar... Tentar atirar... Ahm... Special Defense. E usar Faint Attack depois. Já que o Shadow Ball tira um bocadinho. Portanto, vamos começar a aproveitar com o Shadow Ball. Portanto, o Furry Stroy já foi utilizado. Ok, não utilizou. Não tirou muito. Mas vamos continuar a atirar. Ei, só temos três Shadow Balls. Isto é uma outra... E o Alor ainda é mais rápido que nós. Ainda piora. Ainda por cima dá mais... Vai matar a Zelda. Não! Isto... Zelda! Tu estás a ter o trabalho... Todo na Elite 4. Eu... Epá. Epá. Consegui... Já se... É... Isto... É sim. Já foi o... Já foi a Rita no quarto episódio. Já foi o James Bond no... 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 No oitavo episódio. E agora... É Zelda a aguentar. Ah, mas é assim que eu estou no sétimo episódio. E já está com os poderes de Hex. Ok. Já está poder... Já está com os poderes de... De congelar. Ok. E o pior é que o Alor ainda é mais rápido que nós. Ih, não se... Epá. Não sei, é... Vamos ver. Blizzard. Ok. Falhou. Boa. Ainda melhor. E a chuva parou. Ok. Melhor ainda. Melhor ainda. Vamos usar o Fate Attack. Volta a Spout. Ok. Não vais te dar muito dano, Wylord. Portanto... Já foste. Adeus, Wylord. Foste um bom oponente. Portanto... Aqui já... Já está... Ih, já está feito. Ok. Uh... Um já foi. Isso quer dizer que... Agora é um Tentacrawl. Ok. Vamos mudar para o... Kodahamaru. Sim. Vamos mudar para o Kodahamaru. Que o Kodahamaru tem Extra Sensory. Mas primeiro vamos usar o ataque de prioridade para garantir o dano. Portanto, a Tentacrawl. Vai usar Fake Out. Já. Portanto, já está feito. Ok. Já tirou um bocadinho de dano. Ok. Vamos usar Extra Sensory. E somos mais rápidos. Boa. Ainda melhora. Ainda melhora. Somos mais rápidos. Ok. Vai dar super efic... Espera aí. Só deu isto. Slot's Bomb. Oh, que treta. Isto é uma treta. Slot's Bomb é uma treta. Quer dizer... É o ataque mais forte do Veneno. Ok. E aí eu... Opa. 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 Vamos reviver assim com o Max Revive. Onde é que estás tu? Mas logo serás útil daqui à frente. Sim. Vamos a isto. Vamos a isto. Tu vais dar cabo. Ok. 6,4. Vamos usar o Slot's Dance. Já. Nas fuças. Somos mais rápidos. Ainda melhor. Ainda melhor. Ainda bem que somos mais rápidos. Hydro Pump. Que treta. Isto é uma treta. Isto é uma treta. Ah, não aguento. Vamos usar Slash já. Vamos usar o Slash já. Nas fuças. Bom trabalho sim. Isso é. Assim é que é. Ok. Ludicolo. Ok. Ludicolo é o trabalho para James Bond. Portanto. Vai já o James Bond nas fuças. É. Por acaso. Eu já fiz EV Training. Num Ludicolo. Wet Tank. E Bulky. Portanto. É. Já tenho a certeza. O que é que se ele vai usar. Substitute e Protect. E a treta toda. Serve. Ou Smooth. E agora vai. Ah, não. Não uso o Protect. Ok. Prontos. Os Fly nas fuças. E. Ah. Meu Deus. Double Team. Eu odeio it. Ludicolo. Eu odeio. Eu odeio. Eu odeio. Eu vou ter que usar feito Attack. Se eu tivesse Aerial Ace no James Bond. E já. Também. E as que os Porcs. Rapidamente. E as que os Porcs. Rapidamente. E as que os Porcs. Rapidamente. Portanto. Aí. E já estamos com 7 minutos de gravação. Portanto. Ok. Fly outra vez. Espero que não uses. Double Team. Porquê que eu disse isso? Porquê? Ah. Ainda acertou. Isto é que é o James Bond. Muito bem James Bond. Epa. Fizeste. Fizeste. Já acabaste com o teu trabalho. Já acabaste com a tua missão. Ok. Milotic. Ok. Milotic é super eficaz contra a Gela. Vou ter que chamar o Samuel. O Samuel vai ser o nosso escudeiro. O nosso escudeiro. Com o bíceps. Com o bíceps. 59 centímetros. Mas. Um bíceps desse tamanho. É grande. Ok. Vamos usar o Revive. Já. No. Konohamaru. Ok. Acho que vou deixar assim. Olha. Ah. Milotic usou o Surf. Ok. Ok. Acho que o Milotic deve ser o Pokémon principal. Deve ter Citrus Berry. Vamos usar. Knock Off. Ok. Ah. Ainda. 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 Agora. Knock Off. Deixa ver. Yeah. Tinha Citrus Berry. Pronto. Já tirei o Citrus Berry. Pronto. Agora. Deixa a pensar o que é que eu vou fazer. Vamos chamar a Zelda. É hora de chamar a Zelda. Portanto. Portanto. Epá. Indo por cima. Que eu não quero estar. Ok. Usou o Surf e. Ah. Boa. Aguenta-o bem. Yeah. Ah. Ah. Pois. Eu tenho esquecido do Fake Out. No último combate. Portanto. Aqui. Já. Fake Out. Flinch. Ok. Agora vamos a grande. A grande time. Me pepo sonas. Já. Deixa ver. Quanto é que tiras no Surf? Se tiraste. Oh. Um Ice Beam. Ok. Tiraste um Ice Beam. Opa. Não. Eu. 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 Tenho receito do último episódio. Ah. Boa. Ainda bem. Graças a Deus. Ok. Temos. Temos. Oh. Isto é uma treta. Isto é. Vai um Surf? Vai um Surf. Prontos. Zala morreu. Que tristeza. Ok. E aqui. E aqui. Não vai ser nada útil. Contra. Ok. Deixa ver. Mais outro. Mais outro. Fake Out. Do Konohamaru. Deixa ver. Quanto é que tiras. Ah. Tira bem. Não. Não. Não tira bem. Tira. Ok. Konohamaru. Desusou o GIGA TRAIN. Yeah. Isso. Konohamaru. Esperai. Se o Konohamaru. Fogo. É esbueta. Que milotic. Fogo. E ainda por cima. Mostras. Mataste no Konohamaru. Oh não. Ainda sobreviveu. Ai ganda Konohamaru. Bolas. O Konohamaru tem a sua última missão. É. Tens que ser um grande ninja. Konohamaru. Ok. Vamos ver. Terceiro Ice Beam. Isso quer dizer que temos. Já foram três Ice Beams. Tinha medo disto. Tinha medo disto. Agora vou ter que chamar outra vez o Samuel. Que é uma grandessíssima treta. Quando. Quando alguém faz critical hits. Eu odeio. Eu gosto. Eu gosto dos critical hits. Mas quando é do meu lado. Mas agora os critical hits dos outros. Meu Deus. É uma grandessíssima treta. E eu. Ah. Bolas. Ai. Ah. Mas tiras. Epá. Fogo. Ok. Konohamaru. Vais recuperar Konohamaru. Ok. Muito bem. O Samuel já fez o trabalho dele. Já tirou o Citrus Berry da. Da Milotic. É um Milotic. Oh meu Deus. É um Milotic. Portanto. É mesmo. Bom. A Rita. A Rita. Infelizmente não pode fazer nada. Porque. Se talvez o. O. Deixa eu lembrar. Acho que é o. Jellicent. Sim. O Jellicent. Ou Starmy. Acho que o Starmy deve estar aqui. Portanto. Tá bom. Já estou aqui. Ok. Eu acho que. Acho que eu vou curar mais um bocadinho. Aqui o. Vamos curar assim. Portanto. Já está curada. No Suf nestas Fusas. No Samuel. É. Pô. É. Está a ser bastante bom. Bastante bom. Eu vou já repetir a pergunta. Também. A pergunta de hoje. Destes pokémons que eu estou a usar. Qual é o vosso favorito? Portanto. Aqui. Está lá. Portanto. Portanto. E é mesmo para confirmar que é essa a resposta. Portanto. Ok. Já fez o trabalho. Agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos reviver. Já. Vamos reviver a Zelda. Vamos reviver a Zelda. Portanto. Aqui vai. Já está. E agora vamos usar o. E agora é trabalho para o Shiftry. Ok. E se gasta surfers. E se gasta surfers. Espera aí. E agora vamos mudar para o Shiftry. Ai não. Não é o Shiftry. É o Kolohamaru. Ok. Acho que vai ser. Ok. Ok. Vamos ver. Surf. Nas fuças. Ok. Ok. Não vai virar. Ah. Não tirou o cinto. Mas é possível matar. Com. 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 Ah. Já está. É. Porquê que eu usei. Fake out. É. É uma treta. Mas também. Já vou recuperar mais HP. Portanto. Portanto. Digareen. Mas é. 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 Agora. E agora. O que eu estou a ver. Eu nunca dei nenhum Critical Hit. Aqui não é mais treta. Hum. Na Elite 4 ainda. Nunca dei nenhum Critical Hit. Acho eu. Portanto. É. Ainda mais que uma treta. Ok. Ai. Subimos. As fuças. Agora. Deixa ver. Quando é que ele vai aguentar. Se não é ser super efectivo. Ok. É. 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 Que chamar outra vez o Samuel. É. Isto é que é uma treta. É. É mais que uma treta. E vou ter que usar o Mi para a Pussones. Para ver se ele aguenta. Imagina. Surfe. Yeah. Mais um surfe. Eu não sei quantos surfs que ele já utilizou. Portanto. Ih. 101. Ok. 101. Isso quer dizer que dá. Causa 49. Entre 49 e 50. Ok. Portanto. Aqui vai mais um revive. Para o Shiftry. Para o Kodohamaru. Surfe nas Fussas. Sabe. O bom disto é que eles só usam um Furry's Troy. Ou vários Furry's Troy's. Ok. Ele tirou mais. Ele tirou de 53. Ok. Ok. Eu vou usar um. 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 O Hiper Pussones. O Samuel. Para os outros surf. Portanto. Agora. Vamos curar o Kodohamaru. Só mesmo para o seguro. Vamos para o seguro. Por quê? Por quê? Ai. Já estou. É mais. Para o seguro. Ainda bem que. Que eu treinei até esse nível. Portanto. É. É uma treta. É uma treta. Se eu tivesse deixado em nível. Em nível 52. Portanto. Ok. Vai o Kodohamaru. É a ação. Ai. Desta vez previu-me. Ai. Meu Deus. Desta vez previu-me. Desta vez previu-me. Ok. Não faz mal. Ok. Vai um fake out. Já nas fuças. E agora. Eu acho que eu vou-te conseguir matar. Vamos Kodohamaru. Faz esse trabalho. Faz que os nossos youtubers. Tenham menos tempo para ver. Muito bem Kodohamaru. Muito bem. Portanto. Já fizeste o trabalho do Tetacruel. Muito bem. Um bom trabalho. Pelo acaso. Agora o Whiskas. Ok. O Whiskas já. É muito fácil para o Kodohamaru. Portanto. Portanto. O Whiskas. O Whiskas. E temos mais um Jigger ainda. Ah pá. Isto é uma treta. Isso quer dizer que. Eu não gosto de usar Héteras no combate. É que é mais que uma treta. Olha. Deu bem. Deu bem. Ok. Ah. Deve ter sido um dos Pokémon mais fracos. Daí. Ok. O Whiskas já foi. Agora. Gherardus. Ok. Gherardus. É só para o Intimidate. Mas também não vai fazer mais nada. Portanto. Vamos usar. Feint Attacks. E acho que ele só tem Dragon Rage. Porque se ele tivesse Ice Fang. Dragon Dance. Ah. Nossa. Essa. Eu até estava a espera que tinhas algo de Dragons. De Dragão. Mas. Estás a ser mais rápido. Se usás uma investida já era bom. Vá. Portanto. Vai um Feint Attack. Isto já está tudo acabado para o Wallace. Vai. Oh. Hyper Beam. Oh. Já estou a ver onde quer chegar. Já estou. Ok. 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 Esta série vai ser. Gente com resistente. Isto vai ser gente com resistente. Portanto. Isto é bom. Isto é bom. Agora. Se calhar. Vais usar um. Ok. Ok. Rola Amaru. Se aguentares outro Feint Attack. Tenho orgulho em ti. Não. Não. Não é um Feint Attack. Se aguentares outro Hyper Beam. Ah não. Ele usou um Furry Stray. Vá. Olha lá. Usou um Furry Stray. Vai. Não. Isto quer dizer que. Não. Já usou um Hyper Beam. Ok. Segundo Hyper Beam. A ser usado. Vamos ver. Se o Kodahamaru aguenta. Era demasiado. Para uma segunda tentativa. Portanto. Portanto. Deixa eu ver. Vamos ver. Deixa eu pensar. Ok. Sim. Vamos a isto. Eu sei que não vais aguentar com um ataque de Hyper Beam. Vou usar um Sword Dance. E um ataque de prioridade. Já aquele. Fez o Recharge mais rapidamente. Vamos usar um Quick Attack. Já. Ah. Tirou bem. Earthquake. Ok. Ok. Pensava que tinha. Ok. 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 Isso quer dizer que. Temos que chamar o. Vou chamar a Rita. Vou chamar a Rita. Só mesmo por. Para dar um Intimidate. Só mesmo para. É que isto está. Sem uma. Do ter um usar. Ok. Vamos usar Sand Attack. Só mesmo para. Oh boa. Dragon Dance. Ok. Ok. Usa Dragon Dance. Usa. Usa. Eu vou te dar. Usar. Vou te. Vou usar. Sand Attack. Somente para. Descer a. Tear aqui. Assim. Opa. Hyper Beam. Ok. Ok. Hyper Beam. Ok. Deixa ver o que é que fazes. Se aguentares. Ah. Pois é. Ele tem. Tem mais dois de ataque. Ok. Ok. Mas já. Ela assurta com um Hyper Beam. Já. E já usou três. Hyper Beam. Um Earthquake. Ok. Agora. Ele tem que usar. Earthquake. Hyper Beam. Portanto. Portanto. Ele tem que. Usar. Usar. Vou usar. Fate Attack. E depois. Vou usar um. Ai. Um Fly. Para. Acabar já com ele. Portanto. Ah. Pois é. Ele é mais rápido que eu. Oh. Bolas. Eu esqueci-me. Oh. Que treta. Que treta. Que treta. Eu queria. Eu queria tentar fazer. Perdido. Mas. Ai. Que treta. Que treta. Ai. Eu não quero usar. Hyper Pulsones. Eu quero usar. Um Revive. Já. No James Bond. Ai. O James Bond. Não aguenta com um Hyper Beam. Portanto. Eu vou ter que usar. Outro Revive. Já. E ai. Já. 4. Ok. E vou. E vou. Já. Por. Assim. Assim. Só para ficar em além 60. Já. Só mesmo. Ih. Já. Earthquake. Ok. Earthquake. Pupou. Isso quer dizer que pupou. Isso quer dizer. Ok. Ok. Eu acho que. James Bond. Ok. Isso quer dizer. Então. Se eu usar o James Bond. E usar. Fly. Oh. Falhou. Boa. Falhou. Isso quer dizer que. Ele também vai falhar o próximo ataque. Yep. Isso quer dizer que. É. O James Bond. Vai salvar. A moment. Não. Ai. 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 Que cacro. Que cacro. Que cacro. Ok. Vamos. Vamos ter que recuperar. Que já. Já estou a espera. Que ele não dê dano. Ah. Perdi-me. Yeah. Boa. Boa. Ok. Dragon Death. Ok. Já foi. Já foi. Ele já foi. Isso quer dizer que é. Que o James Bond. Finalizou. A missão. De vez. Bom trabalho. James Bond. Bom trabalho. James Bond. Salvaste. A humanidade. Disto. A humanidade do YouTube. Não. Salvaste o YouTube. Em si. Portanto. Assim já passou para 60. Como podem ter visto. Epa. Tem que ataque. James Bond. Ganha os níveis. E derrotamos o Wallace. Eu. O campeão. Derrotado. Foi um bom trabalho. Foi um bom. Tu foste elegante. Eu não sei o que quer dizer isso. O Infury. E. E. Feroz. Então. E. Também. Muito glorioso. Parabéns para ti. Wolf. Tu. És o. Um. Um. Treinador. Pokémon. Mais nobre. Sempre. E. Já. Tivemos o nosso trabalho todo. Para. Chegar até aqui. Obrigado. Não. Ainda não é. Obrigado. Oh. Eu sei que vou ter que dizer o obrigado. Daqui a pouco. Mas. Olha para o seu Amaio. Porque. Eu ainda quero aconselhar-me. Para. Para usar pokémons de loot. E essa. E essa trota toda. Não. Eu disse que já acabou. Ok. O Birch. Apareceu aqui. Mas. Agora. E conseguimos com os nossos pokémons de Dark. E o James Bond salvou. Isso quer dizer que. Ok. Fico 141. E apanho a doce. Ok. Ando. Vamos para a sala final. Oh. Não. Deixa-me pôr onde. Um novo campeão. Vem comigo. Ok. Maio. Não vens comigo. Portanto. Ficas aqui com. Com o professor Birch. Ou. Não. Eu não vou dizer o nome de. O nome. Secreto dele. Que é. Que. O sotaque parece mesmo. Mais. Slutty. Ah. Já disse. Mais Betch. Ok. Mais Betch. Ok. E vamos buscar. Vamos pôr os nossos pokémons. Aí. É a ação. Vamos. Vamos. Vamos mostrar. Os nossos pokémons. É a ação. Os nossos pokémons. Que salvaram. Que derrotaram a Elite Four. Quer dizer. E que salvaram. Team Aqua e Team Magma. Sim. A Absol. A Soul. Rita. A Mightyena. Zelda. A Sableye. A Konohamaru. O Shiftry. Samuel. O Crowden. E finalmente. O James Bond. O Macro. Bem-Vindos. A Sala da Fama. Ok. E já temos o Wolf. Conosco. E. Muito obrigado pessoal. Por terem visto. Esta. Esta série toda. Se quiserem que eu. Faça. O. 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 Nos comentários. Mas. Isto foi. Um combate. Ai meu. Mesmo duro. Mesmo duro. Puchena. Shiftry. Mightyena. E já estão. E os meus pokémons. A mostrarem-se. Portanto. Isto foi os pokémons. É peraí. Isto foi os pokémons. Que eu mostrei. Que eu apanhei. É. São tão. São poucos. Agora que eu já estou vendo. Até aparecem o Macro. Duas vezes. E é. Ahaha. Ahaha. Isto é tão engraçado. Por acaso. É. É por acaso. E a música. De. De este. De este. De estes créditos. É. A melhor. De sempre. Eu. Eu sempre gostei muito. É. E portanto. E foi. E foi. Que marcou muito. A minha nostalgia. Quando era puto. E. Consegui. Passar isto. Ah. Que um trabalho. Meio duro. Sim. Eu acho que. Também vou começar. A usar com os nomes. Pokémon Designers, Ken Sugimori É pá, isto é rápido demais Também para mim, ainda mais rápido Que Evil Land Fogo, não consigo, olha O apareceu a Maio, e está aqui o Wolf E também acho que Agora lembro-me mais de uma coisa Hum Eu não sei se vou passar estes 6 Pokémons Para o meu Omega Ruby Alpha Sapphire E não sei se vou nomear Um dos Um dos Um dos Um dos meus Pokémons Para quem tiver Quem se for um Pokémon favorito Voltarem nos comentários Eu vou pôr esse Pokémon Na minha Secret Base E ficará Para sempre Por agora tenho o Rayquaza Que eu apanhei na minha Safira Chamado Shenlong Porque Porque Shenlong parece Eu parece mesmo o Shenlong Do Dragon Ball Para casa É muita ficha E E obrigado por tudo Que estiveram a acompanhar isto tudo A sério Foi muito bom A sério E se calhar E se calhar Eu vou fazer começar Uma série nova Se calhar Mais provável De ser Pokémon Portanto Portanto Fiquem atentos O que é que será Se quiserem fazer um Se quiserem que eu Que eu Que eu lute Contra o Steven Digam nos comentários Também E E obrigado por tudo Que viram nesta série toda Veremos num Próximo Vídeo Até lá Fiquem bem E Combatem muito Tchau Pessoal Tchau